várias coisas, mas eu vi um pool no Twitter perguntando de quanto tempo as pessoas achariam que levaria para o próximo ciclo de alta do Bitcoin. E a maior parte... Eu vi isso. Eu sei de onde você pegou isso. Então, que a maior parte das pessoas está achando que vai ser igual os outros ciclos. Falou que não, daqui um ano ou dois anos, pô, voltamos. Vamos estourar por causa dos ciclos historicamente repetidos de quatro anos do Bitcoin por conta do Halving. Só que, cara, o quanto isso já não está precificado e por ter tanta gente esperando que isso aconteça daqui dois anos, isso não vai acontecer. É, eu acho que o cenário é totalmente diferente. Então, porque nos últimos... Todos os anos a gente não teve um cenário... A gente navegou de vento em poupa no Bitcoin. Junto com o equity, junto com... Cara, estava todo mundo comprado em risco e agora não está. Então, eu tenho dificuldade de explicar o Halving no sentido que as pessoas explicam. Porque hoje a oferta, o enxugamento dessa oferta, cada Halving que acontece, é menor em termos absolutos da oferta circulante que você já tem de Bitcoin. Então, o impacto deveria ser vertiginosamente menor naquele preço. Além do que, o Bitcoin não é exatamente o que você interpreta como uma commodity comum e regular que você tem um consumo numa ponta. Você está extraindo o valor e realmente transformando aquela commodity em outra coisa. Bitcoin é o Bitcoin. Entendeu? Então, ele continua sendo Bitcoin. Você não tem um consumo daquele fator. Então, ele tem razões pelas quais a demanda é explicada e a oferta é explicada que são diferentes de outras commodities. Então, esse senso de oferta e de demanda, no caso do Bitcoin, as pessoas acabam entendendo um pouco errado. E eu não acho que o Halving é efetivamente... Eu não sei se é causa e efeito, mas a gente teve poucos eventos que foram Halvings, a gente tem pouco tempo de existência e a gente tem pouca amostra para tirar conclusões assertivas sobre qual é o efeito de cada evento que acontece no Bitcoin. Os eventos que aconteceram até agora com relação ao Halving ajudam a gente a explicar uma determinada tese. Mas, correlação nem sempre explica causalidade. Vai ser minha frase da semana que vem. Mas agora a gente acabou de falar, né? Perdoa a graça, essa frase da semana que vem. Não, então, essencialmente eu concordo com você, mas é que o pessoal bate tanto nessa tecla do Halving de que, ah não, a oferta, a emissão vai diminuir pela metade. Mas sim, vai ser basicamente o Bitcoin, com as emissões atuais, ele tem uma inflação implícita de, sei lá, 1 ponto alguma coisa por cento, 1.9, que vai cortar pela metade, mas não é algo que deveria impactar tanto o preço, eu também não acho que vai impactar, porque, pô, menos de 1%. E, só que, batem nessa tecla de que é algo que vai fazer com que ele valorize cada vez mais e, enfim, aí entra no ciclo. O impacto sobre a quantidade de Bitcoins em circulação é muito pequeno. Por isso que eu não entendo, você não está diminuindo a oferta num nível realmente relevante para explicar uma alta de preço hoje em dia. Lá atrás, eu concordo que era relevante, o mercado era muito menos maduro do que era hoje, você tinha uma demanda crescente, se você cortasse a oferta pela metade de uma coisa que tem pouca moeda em circulação, o preço tenderia a explodir, beleza, lá atrás poderia fazer algum sentido. Agora, hoje em dia, eu vejo muito menos correlação, vejo muito menos.